Sim, não sei, alright, me te chamam, bom venho, a gente vai rápido, 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 bom venho em um outro show, um outro sessão, uma conversação sumamente interessante com o nosso baitinho, com outro de nossos artistas na minha casa, a gente me chama de casa, por um motivo que o nosso fã, claro, eu sou fã, e tem 30 anos de farandula, a gente está apresentando a sua primeira peça, a sua primeira track, e naturalmente a gente está de cana e o trajeto juntos, a gente tem 25 anos na rádio, e tem 30 anos de indústria farandulera, e depois seis meses, não te chamam de Ataniro, mas não simplesmente Ataniro, não te chamam de Ataniro, não te chamam de Ataniro, de legend, pode me contar, você gostou? Conta, conta, não sei. Ataniro, contando, você gostou muito quando está na rua? Ah, é tremendo, nós temos vida, nós temos que estar agradecidos. Exatamente, você está no estúdio agora aqui, não? Eu vou aqui, sim, você está no estúdio agora, para me, por uma comunicação e alas, você sabe, você vai, não? Exatamente. 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 Exatamente, eu vou fazer um estúdio agora, porque eu quero dar um clip, um vídeo de músico, Mas eu não posso fazer isso, eu quero fazer um clipe na Corsou, com o Juju V, com o Irsai, mas o Irsai foi a pandemia, mas eu vou fazer isso aqui. 30 anos da indústria aqui, antes nós tínhamos underground cassete, nossa sala e decidimos agora que nós temos YouTube, views da conta, Spotify, streams da conta, sobre a essência digital, agora que é uma questão de sub-escenário, uma maneira de tantíssimo escenário que nós subimos, Niro. Quanto é outro? Como é que você pediu aqui? Bom, o meu trabalho é que eu pedi aqui hoje, bom, é uma vantagem de todo o artista, e está forçado, e tem cabo de um elenco para você que produzir, que é uma ideia, o que é uma forma de dormir na casa, você trabalha sempre. Exatamente, exatamente. Agora, Niro, como é que você sente com o artista que não amou a Covid-19 aqui? Vamos conversar um pouco com o Budi também, você sente que tem muita falta, principalmente na Aruba, um tipo de estrutura de organização, com a sala de vanguardia de artista e músico de Arubano. Niro, a Cinta guarda para uma organização, a sala de vanguardia de artista e músico de Arubano, ou você sabe, Ruf, você está tranquilo, Rupo, Michas? Então, para todo o respeito, para todo o músico, um, sempre me avisar, foi o dia 1, eu me avisar, com o hobby músico que eu me dá bom com, eu me avisar, eu me avisar, o que eu tenho um plano B, o que eu vou depender de música só. Sempre quando eu sou a Rupo, eu tenho trabalho de 8 horas, e é música na banda do Plus. Sempre quando eu sou a Rupo, eu tenho um papel toch, se amanhã eu não tenho temas, ou eu não posso subir o cenário, mas me entretener, eu tenho um papel toch, como me back up, como eu posso seguir na vida. Então, aqui banda não é difícil para nós tudo viver de música. Então, eu sempre sou a Rupo, para me ter um backup, e a outra coisa que eu quero ter mais. Sim, sim. Certo, certo, certo. Desde o início, você disse que você estava com a meta, ou você tinha algum ponto de 30 anos de carreira, que você disse, não, eu queria estar full-time para minha música. Sempre estava com a meta, sempre estava com a meta, sempre estava com a minha arte, assim, porque eu tinha trabalho de 8 horas, eu tinha meu papel, eu tinha meu backup, então, minha arte também é um plus, minha arte também para me, para me, para me, para me reliferar o meu stress, para me gozar, para me salutar, para o meu circulo social, como eu estou fazendo, para ir para uma outra parte, para um outro patch agora, então, sempre para você dizer, eu tenho um momento com muitos artistas, muitos músicos, por assim, por assim, por assim, então, se uma outra pandemia vire, você acaba que o que acontece. Exatamente, e eu queria compartilhar com o meu amigo, mas sobre mim também, ano passado, agora que a pandemia há aqui, a rede corçou no mundo, eu também agradeço a Deus por meu papel, eu agradeço a Deus por minha companhia, eu agradeço a Deus, então, para o meu talento também, para me pôr aqui da RACL, sempre como uma paixão, então, agora que não tem pressão, porque a paixão está viva mais tanto, o que você pensa? Claro, agora que não tem pressão, você vai desenvolver mais muito, você vai acelerar, você vai ter chances de se levantar, pensar, você vai fazer assim amanhã, você vai fazer assim, você vai fazer assim, agora que você tem pressão, você não pode focar, você não pode focar. Sim, o que você tem que distinguir a ter 30 anos de experiência, então, uma coisa que me avisa, essa roupa e bebez, vou acelerar de queda vital, vou acelerar de queda presente, vou manter a relevância, e uma arte que vou ter que rejuvenescer, segundo que cada 10 anos tem um outro approach de atendimento, cada 10 anos, um outro look, cada 10 anos, um outro vibração, mas, os dias, o que você tem que distinguir a ter 30 anos de experiência, se você tem que distinguir a ter 30 anos de experiência, sim, acho que o futuro vai acontecer uma comparação, mas, se você tem que estar com a área da indústria, que você tem que distinguir a ter 30 anos, o que você tem que distinguir a ter 30 anos de experiência? você, Luvi, com todo respeito a todo artista local e internacional, o que você tem que distinguir a mim é que eu sempre estou a ser a parte, eu sempre estou a ser a única dentro do qual eu assisti, o qual eu assisti, a minha maneira de interpretar as canções, a minha maneira de rap, a minha maneira de... se eu canto um... por exemplo, eu subo um track de um hip hop, eu floto outro, eu subo um track de um afro, eu floto outro, eu canto a tomba, eu canto a tomba, eu canto a tomba outro, eu canto a tomba outro, eu tenho groove, eu tenho, sim, eu estou a parte, mas... pele muito fresa é good, a minha zona eu sei... minha outra, mas com qualidade é lunga, eu fremente oro. E com qual tipo estão te sentem mais... a coffin? Eu creio meu tipo e eu tenho que sentir mais na ingresso Não está afro, não está soca, não está... Não está um gênero. Um block não. Um bateco, um louco. Vamos ver com um tipo de clássico. Um nome é o que eu tenho. Então tem que ir lá para 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 ir lá. O que eu não sei mais te creio. Uhum. 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 Eu não quero... Então eu quero que alguém que não se conheçam para ir lá para ir lá para ir lá. Uhum. Uhum. Isso é verdade. Eu tenho algum motivo para meu pessoal que az um pouquinho de dinheiro em Instagram. Um negócio é autêntico, aquilo que eu associo é. Veja uma vez que foi copie желado, foi copia, estil whites, Okey. Copia, letra, swing. Já você pensa, ah, não. Eu não sei se você é uma maneira. Mas agora você é autêntico, você não está na onda que você crie um seio para o mês. E você tem que fazer isso durante os últimos 30 anos. Ateneiro, o que você pensa de dizer que você é grande, mas você é baixa para ser um chique subi? Você não sabe, não é? O que você diz, Niro? O que você acha? Para ser um chique subi, depende de que hora você vai provar o dito e. O dito significa obvio. Depende de que hora você vai. Mas como você pensa, sim, é zero grande aqui, não estou a bater, não é zero chique, e é que? Você não quer chegar ao cubo? Sim, você não quer chegar ao cubo? Posso, Niro? Bota bastante vocal. Bota bastante vocal, tocante de respeito, como você tem de indústria, sim, para uma maneira legenda de bombar, Niro. Então, respeito para você. Eu tenho que assumir o respeito. E respeito para mim, não tem palavras. Respeito para mim, não tem palavras. Respeito para mim. Mas, hoje em dia, eu tenho que confrontar com obstáculos, não tem respeito para a palavra, mas é um ato para não ter uma maneira. Então, para mim, mostrar para mim, não visar para mim. Para mim, se sente quanto mais papi tem de vida. Sim, professor, tem uma maneira de dizer, não tem a maneira de dizer, não? Boa atitude da papi, assim a roupa como não te escuta, aqui, como você vai avisar. Para sobrar, é um ato totalmente diferente, com o qual você pode expressar vocabulamente. Para mim, não tem respeito para mim, como, por exemplo, brindar a Ruvy, por exemplo, por exemplo, Rufi, para mim, então, a locutora, com tal assinada, então, Agora eu amo, para eu me respeito e me dizem, olha, olha, olha. Rufi, para mim... Agora tem ambiente na rádio e está Rufi. Não falo com o louco assim. Sim, sim, sim. Para mim sentir o respeito, como eu brindar, agora eu vou te. Exatamente, exato. Mas você sente que da minha carreira está tendo que não faz isso aqui, Nero? Sim, sim, mas você sabe que é grande a coisa que dá para minha filha fora de dia. Então eu vou começar a aprender, como eu me trato diferente da gente. E a minha filha é uma virgem uma vida e a minha boca com gente. Claro. Por exemplo, eu sei que se há um dia, para quem não vai mais 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 e para quem não vai mais mais. Eu sei que eu sei melhor, mas eu sei melhor, mas eu sei melhor, mas eu sei melhor. Não está todo mundo também em mim. Como eu sei gerar uma raiva aí, eu sei a pergunta, Nero, quem é local? Quem é mandado? Ei, eu vou te ver que nós estamos mais ou menos da mesma geração. Sim, eu vou te perguntar. Sim, quem é mandado? Você pode fazer assim. Ou assim. Então, depois, eu vou te ver algo, então eu não sei. Não sei, é verdade. Então, um dia mais, eu vou te confirmar. Eu vou te ver que nós estamos mais da mesma geração. Nós gerações abrem a porta para a gente. Então, eu vou te ver e aprecio. Então, eu vou te colocar um mês na... Na um, pensando... Let it go. Então, você pode esperar e aprecio. Ok? Mas você sabe que tem expectativa, tem esse ponto. Então, eu não tenho que viver. É esse ponto. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso, é isso que eu quero ver como eu não. É isso. Sim. É isso. É isso mesmo. Sim, é isso mesmo. Sim. Exatamente. Agora eu compro um dia do mês, e vida está bom. Vida está bom, de verdade. Razão. 3,98 mil views. Riba, adeus para Deng and Counting. A minha mãe faz um fact-check. Já são mil views. Riba é Remix and Counting. Que tu vai puxando quatro semanas e tem Deng Aire. Niro, me te visa e me te volve. Confirma, boa queda, rejuvenesce bom mês continuamente. Boa, mais vibrante. Com 30 anos passada, ora com check na cool, mudra flag, buraco de fluit, muito mais bando. I mean, you're doing it, and you keep doing it. Então, me te quero esse tabu forte. Minuta vai tenei-vo mais na linha. Me te agradeci-vo imensamente para sobre a minha conversa, hopi com o bo. Me te sinto que tem hopi-cos que nos lupor educar e younger generation com ele. mas eu me deixo aqui na minha estúdio. Que me empowora aqui na e não se lupo aqui na, negro. Rubi, sim, Dushir. Pronto, não me deixei. Me esqueci. Mas eu tenho... Nós temos... Nós temos... Vou pedir papia. Nós temos que educar a geração nova e a geração, nossa geração também. que falta certos detalhes para nós... para nós... para nós ganhar. Como eu me lembrei. Right. Para nós, nós temos que ir para o perfeito, mas se não é por... se não é por... brindar... está com você ainda, é palavra que nós podemos criar mais líderes. Por que não? Nero, um abraço forte. Masha, masha, danki. Keep on shining, but then the legend, no aciwega. Danki, Dushir. One love. Eso. Esta novo, pascutele acaba de remix de Steve Andreas junto com a Nero. Danki. Tinha um outro session. Eso. I want to see. I want to see. Yeah, yeah.